Nós estamos num período fundamental para o estado do Rio de Janeiro, que é o momento em que você, eu e todos nós escolhemos quem será o homem que vai governar esse estado nos próximos quatro anos. Por uma obrigação com você, nosso telespectador, nós vamos ouvir os dois candidatos ao segundo turno para o governo do estado do Rio de Janeiro, começando com o Eduardo Paes, que já é uma figura carimbada do Menorá na TV, porque desde vereador, desde subprefeito da Barra da Tijuca há 25 anos passados, ele frequenta os nossos estúdios e é uma honra, uma alegria conversar com o Eduardo Paes e saber dele para que você também possa conhecer os planos que ele tem para o estado do Rio de Janeiro. Eduardo, é uma honra, uma alegria, um prazer enorme mais uma vez ter você aqui entre nós. Prazer a todo, meu Ronaldo, obrigado pelo convite, pela oportunidade, é sempre bom estar aí conversando com os telespectadores do Menorá na TV. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez hoje com Eduardo Paes, candidato às eleições para governador, segundo turno no estado do Rio de Janeiro. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com o candidato Eduardo Paes ao governo do estado do Rio de Janeiro. Eduardo, meu querido amigo, é um prazer, já disse, vou repetir, receber você aqui e eu quero logo de cara te perguntar sobre o que você pretende com relação à segurança no estado do Rio de Janeiro. Ronaldo, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse talvez seja o tema que mais angustia a população, que ao contrário de um passado relativamente recente, não é mais uma peculiaridade da região metropolitana, capital, baixada, São Gonçalo, é um problema que afeta todo o estado hoje, Angra dos Reis, Paraty, Campos, Cabo Frio, Araruama, Volta Redonda, Coatiz, ou seja, é uma questão que se espalhou por todo o estado. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é uma questão de postura dos governadores que, de certa maneira, sempre terceirizaram o problema da segurança. A gente tem que parar com essa desculpa de que a segurança e a violência, os problemas que nós vemos, vêm das desigualdades sociais, da falta de investimento, disso, daquilo. Claro que há desigualdade social, há falta de investimento, mas isso não pode ser a razão para alguém sair por aí dominando o território e dando tiro para tudo que é lado, assaltando, fazendo o que bem entende. Nós temos um problema no sistema de segurança pública. O sistema de segurança pública precisa de comando, esse comando, a partir do dia 31 de dezembro, é do governador do estado. E aí a gente tem algumas áreas principais. Primeiro, você tem uma questão hoje que é reduzir drasticamente a violência nas ruas. Isso se faz principalmente com taxa de homicídio e índice de roubos. Você tem que aumentar o policiamento ostensivo, trabalhando por mancha criminal, para gerar a sensação de segurança, para você ter mais segurança. O segundo aspecto é uma ação mais de inteligência e investigação também. Ou seja, a gente precisa evitar tantas operações ou abordagens que matam tantos inocentes e morrem tantos policiais. Fazer ações mais cirúrgicas, mais preventivas. A investigação junto com a inteligência tem um papel fundamental aí. Segundo, terceiro, ter uma corrigidoria independente. Ou seja, diretamente ligado ao governador que possa acabar com os malfeitos dentro das corporações policiais. E um quarto ponto que eu destacaria aqui, a gente sabe que o Rio vive sob uma intervenção militar hoje. Essa intervenção tem aspectos altamente positivos. A gente não pode desperdiçar esse trabalho acumulado. A intervenção acaba, mas eu quero que as Forças Armadas continuem à nossa disposição, sob o meu comando, sob o comando do governador, auxiliando na dissuasão de conflitos entre facções criminosas, na retomada de territórios, na proibir a ampliação desses territórios dominados pelo crime organizado. É um papel importante que as Forças Armadas podem cumprir nos auxiliando nisso. São linhas básicas daquilo que a gente pretende para a segurança do Estado, que vai ser um grande desafio. Duas questões adicionais para a gente fechar a questão da segurança pública. Os policiais prendem e a justiça solta. Como é que o governador pretende encarar esse tema? Olha só, tem mudanças de legislação a serem feitas, mas isso não pode servir de justificativo. São Paulo tem a mesma lei penal que a nossa. Por que lá mata quatro vezes menos gente do que aqui no Rio? Se a lei penal é a mesma. O que nós vivemos é óbvio. De novo, tem que mudar a lei. Você tem uma legislação muito frouxa, muito frágil, que permite esse tipo de absurdo. Mas a gente tem ainda naquilo que está à disposição muita coisa para fazer. O que eu estava te dizendo aqui no início é isso. Eu não quero é virar um governador que não vai fazer o dever de casa e depois ficar culpando a mudança do código penal em Brasília. Ou o fato do prefeito de uma cidade não ter feito lá uma urbanização de uma comunidade. Então, se eu já largar dando essa desculpa do código penal e da falta de urbanização, é melhor nem sair candidato, é melhor ir para casa. Dentro das leis existentes, é possível fazer um serviço muito melhor do que está sendo feito hoje. Eu te garanto isso, porque tem experiências do Brasil positivas, como é o caso de São Paulo, aqui do nosso lado. Um Estado grande, com desigualdade social, com crise econômica, com desemprego, com problemas de infraestrutura e que tem um quarto de chance de morrer assassinado no Estado de São Paulo do que você tem no Estado do Rio. Isso não é normal. Então, eu queria focar naquilo que é a responsabilidade do governador. Claro, vamos pressionar para a mudança do código penal. Quando você provavelmente estava grudado na tela da televisão, eu também e toda a torcida do Vasco e do Flamengo juntas, no momento em que se implantou a UPP do Complexo do Alemão, os vagabundos saíram correndo da polícia naquele episódio. O que é que deu errado na implantação dessas UPPs e o que é que você pensa desse tipo de procedimento? Olha só, a UPP para mim nunca foi uma política de segurança pública. Ela era um programa específico, um policiamento comunitário de proximidade, que teve em algumas áreas sucesso e em algumas áreas até mantendo esse sucesso. Então, eu não tenho problema com as UPPs. Eu nunca achei que elas fossem a solução para os problemas todos. Então, ali você vê claramente naquele episódio, você vê que quando o Estado retoma a autoridade, o delinquente não é tão valente assim. Ele sai, vai embora. Ele sai foragido e você tem que ter até uma ação mais eficiente para prendê-lo, não permitir que ele se desloque para outro lugar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a UPP, ela cumpriu um papel, mas ela nunca foi uma política de segurança pública. Cadê a investigação? Cadê o sistema prisional? Cadê o Ministério Público? Cadê o sistema judiciário? Cadê tudo aquilo que tem que englobar uma política de segurança pública e que a gente ficou, infelizmente, muito limitado às UPPs. Muito bem. Vamos passar, então, para a questão da saúde. Você implantou serviços e sistemas que deram certo, que sofreram críticas e como é que você entende a questão da saúde no Estado do Rio de Janeiro, quando nós dois sabemos que tem gente morrendo em fila, que tem falta de equipamento, falta de material, sem problema nenhum. Porque o teu espirro judaico, presta atenção no que eu vou dizer, o teu espirro judaico é um carimbo que faz com que o que eu estou dizendo seja considerado verdadeiro. Que bom. Muito obrigado. Não sabia dessa. Não vamos cortar isso, não. Isso aí é bom demais. A bota que é ser humano, né? É. Candidato e político também espirro. Exatamente. Olha só. A saúde com você. A questão da saúde, eu sempre faço muita referência, Ronaldo, quando eu estou falando sobre as propostas para o Estado, daquilo que eu fiz da Prefeitura do Rio, né? Porque a população precisa... Fácil falar que vai dizer fazer isso e fazer aquilo. Acho que a minha candidatura tem essa diferença. Durante oito anos eu já fiz. Então a gente aumentou muito o orçamento da saúde. Em números é de 2 bi para 6 bi. Saúde precisa de recursos. Nós investimos muito na atenção básica. Fiz 115 clínicas da família. Eu municipalizei três hospitais. Construí duas maternidades. Um hospital novo na Ilha do Governador. Centro de Emergência Regional no Pedro II. No Miguel Coto. No Lourenço Jorge. No Souza Guiar. Ou seja, fizemos muito, 14 UPAs, muito investimento. O que a gente precisa do Estado, de largada, é investir aquilo que está previsto na Constituição, que é 12% das despesas do Estado tem que ir para a saúde. Hoje o Estado aplica seis. É impossível sustentar uma rede pública de saúde com esse volume baixo de recursos. A gente precisa fazer parceria com os municípios da atenção básica. A atenção básica é mais ou menos o seguinte. Imagina você que está nos assistindo e que você tem um plano de saúde. Em geral, a vida normal da gente, pessoas que não têm mais problemas muito graves de saúde, em geral elas vão a vida inteira. É no clínico, no pediatra, quando é pequeno. Aí vai tocando a vida. A gente acaba, graças a Deus, tendo que ir muito pouco ao hospital. Então, a atenção básica é isso. 80% dos nossos problemas de saúde se resolvem nas clínicas da família. Então, fazer isso muito em parceria com os municípios, botar as unidades de pronto-atendimento funcionando, botar a média e alta complexidade funcionando. Esse é o papel do Estado. Eu fiz muito pela saúde na Prefeitura. A gente realizou muito. Eu vou realizar muito no Estado desse campo. Eduardo, eu vou partir para um tema que é pouco caro para as pessoas, em geral, porque nós vivemos num país com quase 12 milhões de analfabetos, com gente que pouco vai ao cinema, pouco vai ao teatro, pouco aprecia um museu com pinturas. Há pouco tempo atrás nós vimos o nosso museu, o mais importante museu brasileiro, lambido por chamas. Eu pergunto a você o seguinte, o que fazer com a cultura onde os teatros não conseguem pagar aos artistas que os frequentam, onde as produções são de baixa qualidade ou dependem de uma criatividade absurda, porque não há dinheiro suficiente? O que fazer para que os nossos artistas, produtores, diretores, maquiadores, câmeras, possam viver efetivamente, iluminadores, possam viver da produção deles? Vamos lá, primeiro, a cultura tem dois aspectos. O aspecto primeiro é o papel econômico da cultura. Ela é um ativo econômico do Estado com as características como o Rio de Janeiro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, é o aspecto lúdico da cultura. A cultura como um exercício permanente de reflexão, um momento de lazer, quer dizer, são os dois papéis que a cultura pode cumprir, e compete ao Estado, sim, trabalhar para que isso funcione. De novo, vou ter que fazer referência ao que fiz na prefeitura, porque a vida é como ela é. Mas é importante que você faça isso. A gente teve... Eu ampliei enormemente a rede de equipamentos culturais da prefeitura, com as arenas cariocas, que são aquelas lonas culturais mais sofisticadas, mais modernas. Reabri o Imperato, construí dois grandes museus, o Museu de Arte do Rio e o Museu da Manhã. Recuperei o Museu da Cidade, ali no Parque da Cidade. Investimos na recuperação da Rede Teatro. Comprei o antigo Teatro Ipanema e fizemos o Teatro Paulo Gracindo. Quer dizer, foi um conjunto de intervenções importantes da cultura. Fizemos editais de fomento para várias áreas, editais democráticos, abertos, em que as produções culturais podiam se apresentar e se tinha ali o recurso, nas mais diferentes modalidades culturais, artes plásticas, dança, balé, teatro, enfim, isso tudo. Tínhamos editais por território, principalmente áreas carentes, com problemas de violência da cidade do Rio, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Vila Kennedy, eram áreas que recebiam investimentos na área de cultura para a produção cultural. Esse é um aspecto importantíssimo. E tem uma questão que você disse aqui, que é a questão do patrimônio. O patrimônio histórico precisa ser preservado. A gente tinha o programa ProApac, eu criei o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a gente recuperou equipamentos como... Lá descobrimos áreas como o Carro do Valongo, o Jardim do Valongo, o Circuito da Herança Africana, ali no centro, na área do Porto Maravilha, ou seja, o Centro Cultural Zé Bonifácio, que foi a primeira escola pública do Brasil, ou seja, foi um conjunto importante de investimentos na cultura, que é fundamental, repito, como atividade econômica, fundamental pelo seu aspecto lúdico, contemplativo, de reflexão, de lazer, que a cultura tem. Vamos falar um pouquinho de educação. Você construiu centenas, e se não me falha a memória, foram duzentas e poucas escolas no Rio de Janeiro. Duzentas e muitas. Duzentas e muitas. Duzentas e é verdade. Duzentas e muitas. Só para te lembrar um aspecto interessante, duzentos e setenta e seis mil é o número de judeus que existem na cidade de Chicago, que é uma das maiores comunidades judaicas do planeta, e fantasticamente bem organizada, e a gente sabe que quando existe a vontade do gestor público, em conjunto com a vontade da população, se faz coisas especiais e maravilhosas. Você conhece o sistema de doação dos ricos americanos ao Estado? Sim, sim. Por que a gente não tem isso aqui na tua visão? É uma questão cultural. O Brasil é um país construído do Estado para o cidadão e não do cidadão para o Estado. Isso é uma cultura muito dos Estados Unidos mesmo. Aí tem toda uma explicação sociológica de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Aí demoraria aqui três dias para explicar, para tentar desenvolver e debater sobre isso. fazer uma cultura... E segundo lá, esses incentivos são concretos reais. Eu me dou muito bem com o Bloomberg, que foi prefeito de Nova Iorque, que é um bilionário americano, judeu. E o Bloomberg, que aliás foi ele que me apresentou, a empresa me indicou para a empresa que eu trabalhei nesse período que eu saí da prefeitura e morei em Washington, nos Estados Unidos. E o Bloomberg doa, sei lá, duzentos e tantos milhões de dólares por ano através da sua fundação para atividades filantrópicas. Agora eles descontam no imposto. Quer dizer, aqui no Brasil não, você não consegue fazer isso. Então, junta a cultura dos caras com esses descontos no imposto. Lá tem o Imposto de Soberança grande também. Então, o sujeito diz, olha, vou deixar aqui parte da minha fortuna. Então, acho que tem toda uma questão cultural. O Brasil precisa caminhar nessa direção. Boa parte desses museus são mantidos por pessoas físicas. E recebem os nomes das famílias. Tem que sempre fazer a soberania. Isso é uma outra coisa que a gente não consegue colocar em prática no Brasil. O Brasil tem uma raivinha de quem faz sucesso. É, isso aí. A gente fica até com medo de botar o nome de doei e tal coisa para tal museu. No Museu da Manhã, eu te dou um exemplo. Tem sucesso no Museu da Manhã. Eu acho que é do Frank Stella. Uma peça que tem na beira, ali dentro do lago, uma peça muito bonita, uma estrela prateada, foi doada por um grande empresário brasileiro do Rio. Ele disse, olha, vamos botar ali uma plaquinha. Não prefiro que não saibam. Ele doou para a Prefeitura do Rio. A peça está lá. Gastou um bom dia. Ninguém sabe quem é. Nem eu posso estar autorizado a dizer. Está certo. Mas é uma loucura. As pessoas deviam ter orgulho de ter doado. Vamos voltar para a questão da educação das escolas que você construiu. E como é que você quer encarar, sendo governador do Rio de Janeiro, a questão escolar e a questão da educação? Olha só, eu estou focado na coisa do ensino em tempo integral. A gente está chamando de ensino médio da manhã. que é um olhar mais... Primeiro, tempo integral para você ter mais tempo de aula mesmo. E aí você tem um olhar, um viés, mesmo no ensino médio normal, mais para o mercado de trabalho, mais profissionalizante, preparar esse jovem para ir para o mercado de trabalho. A introdução de tecnologia nessas escolas, a gente ensina ainda de uma forma meio arcaica. E fazer uma grande parceria com os municípios. O governo do Ceará fez isso. É uma política pública no Ceará já há cinco, seis governos e que resolveu, resolveu, melhorou muito a educação no Estado do Ceará. Eles fizeram com todas as prefeituras que têm a responsabilidade sobre o ensino fundamental uma espécie de acordo de resultados. E nesse acordo de resultados se estabelece metas e hoje, se olhar os melhores índices do IDEB, que avalia a educação básica no Brasil, são no Estado do Ceará. Lá estão as melhores escolas porque se fez uma política pública consistente, permanente, que perpassou governos e que permitiu isso. Eu quero trazer essa experiência aqui para o Rio. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que hoje é candidato ao governo do Estado. Já já voltamos. Estamos então dando início ao segundo bloco de Menorá na TV com o candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eduardo, saúde falamos, falamos de segurança, vamos falar um pouquinho de saneamento básico. Como é que você enxerga o fato de que no ano 2018, num Estado como o Estado do Rio de Janeiro, ainda existam muitas valas a céu aberto, trazendo problemas de saúde para a população, o que acaba de uma certa maneira também incomodando a lotação dos hospitais porque as pessoas acabam adoecendo com muito mais frequência? Olha só, essa agenda de saneamento é uma agenda do século XIX que a gente trata no século XXI. É uma vergonha. E eu diria assim, vai parecer meio maluco o que eu estou dizendo, mas é verdade. É uma das questões mais fáceis de serem resolvidas. Por quê? Além dos impactos dela, que é de serem na saúde pública, no meio ambiente, é tudo uma desgraça. Por que ela é uma das questões mais fáceis de serem resolvidas? Porque você tem uma possibilidade de trabalhar com concessões e PPPs. Eu estou dizendo isso porque na zona oeste do Rio, Mangu, Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Sepetiba. Ali você tem quase metade do território, dois quintos da população da cidade do Rio. Eduardo, explica o que é PPP. Olha, PPP é parceria privada. Vou dar um exemplo. O Porto Maravilha é uma PPP. O VLT é uma PPP. O que você faz ali? Você diz, olha, durante, eu não tenho um recurso, o Estado não tem um recurso para fazer um investimento, você aporta o seu recurso privado e você vai ter um retorno no tempo desse recurso que você fez. Ou o Estado vai te pagar uma contraprestação ou você recebe algum ativo que te permita ser reembolsado pelo investimento que você fez. São modelos, o Porto Maravilha é uma operação urbana consorciada com uma PPP. Tem que saber fazer gestão para essas coisas saírem do papel. Então, o que eu estava dizendo aqui sobre saneamento? É possível se fazer dessa maneira e aí vou dar um exemplo que eu fiz na Zona Oeste do Rio que eu estava contando aqui. A Zona Oeste do Rio tinha 5% do esgoto tratado. Eu era prefeito, CEDAI é estadual, agora será minha responsabilidade, antes não era. E a CEDAI ela simplesmente não tinha 5% do esgoto tratado. A gente fez um acordo, CEDAI você fica vendendo sua água que é a parte mais lucrativa do negócio e passa o esgoto para a prefeitura. Eu concedi ao setor privado, já saímos de 5% do esgoto tratado para mais de 40% e mais 7, 8 anos tem que estar 100% do esgoto tratado. A população continua pagando a mesma taxa de água e esgoto que pagava antes e agora tem esgoto. Ou seja, é possível fazer com concessões ou PPPs, aí tem diferenças mas não vamos ficar perdendo tempo explicando uma coisa e outra. Mas você pode resolver o problema da Baixada para o Fluminense, você pode resolver o problema de São Gonçalo e o pior, Ronaldo, não são nem esses esgotos a ser aberto que a gente vê. Tem uma loucura que é o seguinte, é considerado o rei de esgoto as galerias de águas pluviais, ou seja, de águas de chuvas que existem nas cidades e que as pessoas acabam jogando esgoto ali. Isso não é esgoto, isso é o que eles chamam de sistema compartilhado parte 2, sistema compartilhado que gera danos ambientais terríveis e que em geral gera um problema de saúde também, porque os corpos hídricos, os rios e o mar, as pessoas vão lá e se banham, enfim, a gente vê os problemas de saúde. Então, é uma questão que eu afirmo, eu tenho dito isso em qualquer lugar, que eu vou até o segundo ano de governo e eu resolvi. Não que todas as obras ficaram prontas, mas as modelagens, os processos licitatórios que permitam esse investimento vão estar resolvidos até lá. Eduardo, muito se baseou quem fez campanha para a presidência da república na questão da escola com ou sem partido. Como é que você enxerga isso? Patético, a escola não tem que ter partido nenhum. São discussões, infelizmente, do Brasil que eu acho que, de certa maneira, o PT provocou de maneira equivocada. Porque escola é um lugar que você vai, valores se aprendem em casa, política não se discute em escola, a própria questão da religião, essas são questões que você aprende em casa, no lar com nossos pais. O formação, você pode formar a consciência, mas você, na escola, tem que dar os valores básicos, essenciais. Então, ideologizar, partidarizar o ensino, não escando, só totalmente pela escola sem partido. Essa própria discussão, às vezes, das questões sexuais, tudo é muito equivocado. Esses são valores, você aprende em casa, discute em casa, e não tem preconceito contra a orientação sexual de ninguém. Mas isso não é algo que se fica fazendo na escola. Você vê a população brasileira hoje dividida e dividida necessariamente por um sistema ideológico que acabou trazendo conflitos até nas casas de família? Como é que você vê esse negócio? Eu acho o seguinte, eu acho que, às vezes eu olho esses grupos antagônicos, eu sou um cara muito incênto, eu gosto de dialogar com todo mundo, eu sempre presto atenção no que os outros têm para me dizer, para ver se eu capto alguma coisa, porque eu acho que as pessoas têm sempre algo ensinar para a gente. Mas que certos grupos radicais aqui, de um lado e de outro, e aí toda ação gera uma reação, às vezes vem com causas muito, um ativismo exacerbado. Então eu acho que você tem sim questões e desafios no Brasil de desigualdade, de preconceitos, disso, daquilo, mas às vezes você é exagerado. Quando se exagera, a reação vem. Então eu quero sempre contribuir na minha trajetória política para ser um sujeito de centro que... Vem cá, vamos dialogar. Eu me lembro de 2013, o Ronaldo, tiveram aquelas protestos todos, o Brasil inteiro e tal. Teve uma manifestação em frente à Prefeitura do Rio com 500 mil pessoas. Eu tinha duas alternativas ali, falar isso, bando de bobão não presta atenção, não sabem de nada, eu que sei, ou podia ter tido a atitude de dizer assim, meu Deus do céu, estou em pânico, vou fugir. Eu não, eu fui para o diálogo, quis ouvir, por que essa gente está... Eu tinha acabado de ser reeleito, Prefeitura com Recursos, Educação, Ficção e Direito, Saúde, Ficção e Direito, que conversa é essa de que agora eu virei o canalha número um do mundo, como todos governantes naquela época. E foi um aprendizado, porque na verdade as pessoas estavam querendo ali dizer o seguinte, a democracia que vocês conhecem, a representativa que a gente vota uma vez, e vocês só voltam para falar daqui com a gente há quatro anos, não serve mais. A gente quer dialogar, a gente quer participar do seu governo, a gente quer saber por que você aumentou a tarifa de ônibus, a gente quer saber por que você tomou aquela decisão. Esse é um exercício permanente. Eu, como governante, sempre tentei fazer esse diálogo. E no final, claro, você é governante, você tem que tomar a sua decisão. Você não pode ser um frouxo, tudo é assembleia, não é? Você é eleito para tomar a decisão, mas você pode dialogar, pode consultar, pode ouvir. Será que não tem razão o sujeito que fez aquele tal comentário? Eu ouvindo, você toma a decisão melhor. Claro, às vezes você está... A gente não é dono da verdade, a gente erra muito. A gente tem os nossos preconceitos, no sentido estrito da palavra mesmo. Temos questões na nossa cabeça preconcebidas que aí você não espera aí. Não é assim, realmente. O sujeito tem razão. Então, acho que assim, eu acho muito ruim esse radicalismo que se estabeleceu no Brasil. Acho que o Brasil precisa começar, vai acabar a eleição, se Deus quiser, em breve. As pessoas vão ter escolhido o presidente da República e aí a gente precisa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais quatro anos de crise política. Não aguenta. quem não tiver responsabilidade. Hoje tudo indica que é o Bolsonaro o próximo presidente da República. Se não tiver o Brasil inteiro responsabilidade para dizer, olha, está eleito, apoiamos o candidato a presidente da República. Estou dizendo para bater, todo mundo bater para mim, mas tem gente que não gosta, que gosta, faz parte da vida. Nem ninguém está pedindo para... Acho até que é o contrário. Hoje em dia a gente ganha eleição para apanhar no dia seguinte. Faz parte. Quem não tem capacidade de ouvir o contraditório, quem não tem capacidade de ouvir reclamação, quem não tem capacidade de ser desafiado, de ser cobrado, vai procurar outra coisa para fazer. Porque eu falo aqui dos meus anos de prefeitura já nessa nova fase. Cobram muito. Você é desafiado permanentemente. A imprensa fica em cima. Você vem para embates aqui e as pessoas perguntam tudo. Isso é muito importante. Eduardo, eu aprendi a mais ainda apreciar o teu trabalho quando você participou da comissão parlamentar de inquérito relativa ao mensalão. E nós conversamos naquela oportunidade e quase que o Lula teve o impeachment dele avançado, o que não aconteceu. você teve uma participação brilhante naquele episódio em que você não deixou barato absolutamente nada. O que eu pergunto a você é o que você aprendeu na tua vida de deputado federal, na tua vida de prefeito, na tua vida de candidato, que você sempre foi um excepcional candidato, daqueles que distribui santinho ou rabininho para todas as pessoas com quem você fala. O que você aprendeu nesses teus 25 anos de vida pública que você quer continuar fazendo e o que você não quer continuar fazendo ou que nunca fez e não quer fazer. Pessoal, vamos lá. A CPI dos Correios foi uma experiência incrível. Era parlamentar. As pessoas, e é bom você tocar nesse tema, que as pessoas, às vezes, elas confundem a atividade do parlamentar com o chefe do executivo. Quando eu era deputado, eu era um fiscal bom dessas coisas. Fui subrelator, subrelator geral da CPI dos Correios. Quem descobriu o mensalão, o caso da Visa Net, com o carequinha, lá com o Marcos Valério, lá de Minas, aquele lá de publicitário, fui eu. Como deputado. Escreveu aquele relatório, fui eu. Quem fez com que essas pessoas pagassem pelos erros do mensalão, fui eu. Aliás, não se pediu, eu era tucano na época, não se pediu o impeachment do Lula na época porque não havia nenhum elemento de prova, de fato, que levasse a esse pedido de impeachment à época. Depois eu virei prefeito. O prefeito tem um papel diferente. Você não fica fiscalizando os outros. Você é gestor. Tem que trabalhar. Você é gestor. O fiscal trabalha um pouco mesmo. E é isso. E eu sempre dizia, olha, na campanha de 2008, você trabalhar muito junto, vou parar de usar a prefeitura como bunker de guerra e vou trabalhar junto com o governador, à época o Sérgio Cabral, e com o presidente, à época o Lula. E foi assim que eu fiz. Trabalhei com três governadores, Cabral, Pezão e Dornetti, foi ali um bom tempo, e com três presidentes, Lula, Dilma e Michel Temer. E é curioso, porque as pessoas às vezes querem pegar todos os pecados que os outros cometem e colocar na tua conta. Ah, você andava do lado, bom, o que que era? Eu era o prefeito do Rio. Eu convivia, convivi com esses três governantes. Se cometeram crimes, eles é que paguem pelos crimes deles, mas não tentem colocar na minha conta, como às vezes os adversários tentam colocar, os crimes que eles cometeram. Eu tenho o meu CPF, respondo pelos meus atos, no meu governo, não pelos atos dos outros. Agora, se for eleito governador, o Crivella é o prefeito do Rio. Eu não votei nele, não acho ele bom prefeito, mas eu no dia seguinte da minha eleição, vou procurá-lo e vou trabalhar junto com ele e com os outros 91 prefeitos do Estado. O Bolsonaro aponta para ser presidente, tem até com ele uma relação boa, vou procurá-lo, independente do que ele diga, do que ele ache. Eu só não quero amanhã que ponha na minha conta os erros do Crivella, os eventuais erros do Bolsonaro. E é assim, as pessoas têm que entender. Se é parlamentar, se você está com o PED, às vezes as pessoas dizem assim, ah, você não viu isso tudo que serve? Eu não, não era fiscal. Eu era prefeito do Rio, ou vivia, não sou obrigado a ficar fiscalizando, o que as pessoas fazem? Respito, respondo pelos meus atos. Ninguém aqui viu nenhuma joalheria dessas que fez delação dizendo que eu comprava joia com sei lá com que dinheiro para a minha mulher, ninguém achou lancha nenhuma minha, ninguém achou mansão, ninguém achou vinho caro, viagem não. Respondo pelos meus atos e é assim que eu vou fazer sempre. Então, me responde o que é que você aprendeu, que você quer continuar fazendo e que você aprendeu que você não vai fazer jamais e aquilo que você fez mal feito, não do ponto de vista criminal, mas que você poderia ter feito melhor. olha só, você tem um, o governo é um aprendizado, você está sempre, políticos não são extraterrestres, são seres humanos que acertam e erram. Você busca sempre acertar mais do que errar. Eu acho que no meu governo eu acertei muito mais do que errei. Então, você tem uma série de questões, sei lá, eu acho que eu construí muita unidade habitacional na zona oeste da cidade, tinha que ter feito mais para o centro, em área mais infraestruturada, esse era um aspecto importante. no campo, por exemplo, da corrupção, vejo claramente hoje que os sistemas, eu tive um caso de um secretário envolvido, um ex-secretário de obras envolvido em corrupção, eu vi que os sistemas de controle do Brasil são falhos, aliás, está mais do que provado com tudo que aconteceu. Então, eu estou criando uma secretaria de integridade pública, que vai muito na linha do que o pessoal da Lava Jato tem proposto, que é você fazer testes de integridade, é você estar acompanhando, tem que acompanhar o modo de viver de um sujeito que foi meu secretário, vai ter que saber se é legal ou não, nem sei, não importa. Se a gente quer ser meu secretário, saiba que a partir de hoje eu estou monitorando sua vida. Se andar de carro esquisito, viajar demais e tiver uma vida na babesca, a gente vai estar te olhando. Ou você tem muita justificativa para aquilo que você está fazendo, ou vai se dar mal aqui com a gente. Então, eu acho que são aprendizados, que vão desde políticas públicas até gestos, enfim, eu só não vou deixar de conviver com os governantes. Eu vou tratar muito bem o próximo presidente do Brasil para conseguir tudo que eu consegui com o Lula e com a Dilma. Consegui muito. Consegui muito. A dívida da prefeitura, graças a uma negociação política, a dívida da prefeitura com a União, caiu de um ano para o outro de 7 bi para 750 milhões. Outro dia a Lupa disse que era 850. Não importa. Caiu 80% a dívida. Isso foi muita saliva, muita discussão, muita abordagem política, muita palma que você bate. Aí as pessoas acham que você virou melhor amigo. Você está se aproximando do governante para defender o interesse das pessoas. Por que você andava tanto com o Lula? Porque ele me permitiu fazer o Porto Maravilha. Aquele PIR onde tem o Museu da Manhã era do governo federal. Todos os prefeitos tentaram. Eu consegui. Pedi lá para o Lula e levei o museu. Não o museu, mas levei lá o PIR para fazer o museu. Então, essas são as articulações que a gente tem que fazer e eu farei. Estarei próximo do prefeito Crivella. É porque nós não estamos falando aqui de amigos. Aliás, até porque pessoalmente eu sempre tive uma ótima relação com o Crivella. Nós temos diferenças políticas. na hora que ele é o prefeito e eu sou governador, vamos trabalhar junto. E dane-se se ele acha uma coisa ou acha outra. Estamos encerrando então o segundo bloco de Menorá na TV com Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, candidato ao governo do Estado nas eleições do dia 28 próximo de outubro. Já já voltamos. Não sai daí. Eduardo tem muito mais a contar, a explicar e a dizer para você. Estamos iniciando o terceiro bloco de Menorá na TV com Eduardo Paes, com quem a gente continua conversando. Ele é candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições de 2018. Eduardo, você faria alguma autocrítica em relação às eleições para prefeito do Rio de Janeiro? E eu vou te dizer o que eu quero saber. eu fiquei muito triste quando eu vi você afastado da campanha. Eu não sei se você se afastou porque quis, se os marqueteiros te afastaram, se o candidato te afastou. E naquele momento, meu querido amigo, se eu tivesse um pedaço de pau e soubesse quem foi que fez isso, inclusive você, eu teria tacado o pau na tua cabeça ou na de quem fez. A atenção do marqueteiro, né? Também me arrependo disso, porque, assim, eu escolhi, na minha opinião, o melhor quadro o melhor gestor que a gente tinha que era o Pedro Paulo. Porque eu sabia, eu já vinha em 15 e 16 vendo a crise. A gente já estava vendo os efeitos delas no Estado e na União e se não fosse a nossa capacidade de gestão ela já tinha destruído a Prefeitura. E ali o Pedro foi uma espécie de primeiro-ministro junto comigo no governo. É um gestor de mão cheia, muito preparado. Então eu sabia que a gente precisava de um grande gestor ali. Enfim, teve problemas ali, não importa aqui o caso agora. E para completar, enfim, sei lá, por que decisão o marketing você tem que dar uma identidade própria a ele, não vamos usar você e eu não aparecia na televisão. E ali, na verdade, estava em disputa, era a minha sucessão, o meu governo. Não, o que estava em disputa era a falta de conhecimento que as pessoas têm do que você realizou. E era o que você tinha que ter feito na minha avaliação e provavelmente na tua também. Eu sou, Ronaldo, sabe aquela história quando você... Você é soldado. Não é isso não, eu tenho a minha alma muito tranquila daquilo que eu fiz como privilégio. Acho que a gente fez tanto que muitas vezes confunde. As pessoas acabam não entendendo. É tanta coisa. Esses números são meio superativos mesmo. Eu fiz mais túnel no Rio nos meus oito anos de governo que tinha de túnel. A gente sabe. Tinha 200 unidades de saúde na cidade do Rio quando eu entrei. Eu deixei com quase 400. Eu fiz um conjunto de intervenções, de corredores de transporte, de coisas acontecendo que são muito impactantes. Às vezes demoram um tempo para as pessoas se perceberem disso. E eu quero ficar em paz com a minha consciência. Eu acho que eu tinha que ter entrado mais até politicamente ali porque a gente ficou depois num dilema. E deu no que deu. Desculpe, eu estou chamando a atenção dessa eleição porque as pessoas vão muito na onda. E não é atividade para amador. Não é só ter vontade. Se você me perguntar assim, você acha que o Crivella é um homem bem-intencionado? Eu não tenho a menor dúvida que é. É um homem de bem, com um bom coração? Eu não tenho a menor dúvida que é. Mas não basta isso. Essa é uma premissa. Precisa acordar muito cedo, dormir muito tarde, trabalhar de sol a sol, estar presente. Não adianta a história delegar. Você delega acompanhando. Acho que todo mundo conhece a minha fama. eu sou um chefe duro. Eu fico ali em cima de tudo, de todos. Porque é isso. Porque é um erro. Morre gente. Um erro, uma má gestão nas finanças públicas, cheio do dinheiro do hospital, as pessoas vão morrer. Aí o cara fica só pensando que aquela morte é uma coisa distante da dele. Pensa na sua, isola aqui, mas pensa na sua mãe, num parente, num ente querido seu, precisando de um hospital. e porque um burocrata, porque um prefeito foi desleixado, morreu. Eduardo, eu me lembro de dez anos atrás, talvez nove, que você gravou comigo um programa. Você, naquela oportunidade, era deputado e pré, pré, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Você tinha vontade de ser prefeito do Rio, não sabia para que partido você iria, você estava no PSDB, e eu fazia força para que você viesse para o PMDB. E nós conversamos muito. Estou até hoje pagando esse pecado. Para você foi bom porque você foi eleito e fez do Rio um local melhor de se viver e a gente sabe disso. E eu me lembro da tua preocupação com os teus companheiros de partido, que naquela oportunidade não poderiam te acompanhar porque não havia vaga. Foi um papo que nós dois tivemos e que continuamos conversando depois, alguns dias, pelo telefone sobre isso. Como é que se faz governo? Se faz governo com patota, se faz governo sozinho, alguém consegue levar algo para frente sem grupo? Qual é a tua visão disso? Se faz governo, primeiro, o governante tem que saber que ele é responsável por tudo. Eu nunca fugi das minhas responsabilidades, mesmo nas horas mais duras e difíceis. Seja na administração, seja depois da administração. Por exemplo, o caso se revelou do meu secretário de obras. Eu não joguei para ninguém. Eu que nomeei. Eu que indiquei. Eu que tenho a responsabilidade. que não tenho responsabilidade com a roubalheira dele. Mas com o fato dele estar ali e não ter percebido é minha responsabilidade. São acusações ou coisas que falam que você tem que aceitar. Caiu a ciclovia da Aninha Maia, aquele absurdo. Eu não sou engenheiro, não faço cálculo de onda, de estruturas e tal, mas a responsabilidade é minha. Eu apareci ali e disse, claro, você tem uma responsabilidade objetiva e no caso ali mais grave que gerou duas mortes. mas governante tem que ter a responsabilidade. Não dá para terceirizar a responsabilidade. Segunda coisa tem que fazer com paixão. Eu dizia sempre, eu era o homem mais feliz do mundo porque eu era prefeito do Rio e era de verdade. Para mim era um prazer acordar todo dia e cuidar da cidade do Rio. Como eu olho para o Estado para mim é um prazer. Não pode, o cara trabalha anos enchendo o saco dos outros para ter voto. Aí ganha no dia seguinte com aquela cara de pressão baixa. Oh meu Deus como é difícil. Você está achando que é fácil, vai buscar outra coisa para fazer. Então tem muita paixão. E montar governo com os melhores quadros. Eu tinha no meu governo a Cláudia Cochina do Caçal, a Maria Silva na questão da Olimpíada, o Pedro como chefe da Casa Civil. Quer dizer, montei um time, você tem decepções, o ministro do meio ambiente. Espetacular. Você tem decepções, tem frustrações, tem pessoas que vão pior e às vezes cometem erros, mas na média montamos um super governo e que realizou muito. E é no final do dia isso que importa. é possível fazer. Eu aprendi isso. Falaram, eu te disse já que hoje, falaram para mim que um monte de coisa era impossível. Eu duvido que o Dado vai derrubar essa perimetral, vai fazer esse ponto, mas nunca. Vai fazer um túnel aqui embaixo, nunca. Está lá. Aqueles trenzinhos, aquele VLT que a gente vem andando ali no centro só apareciam em propaganda eleitoral gratuita. Fizemos o túnel da Grota Fundo, o túnel da Transolímpica, plantamos BRT, construímos escola, piscinão na Praça da Bandeira. Quer dizer, a gente fez muito, porque é possível fazer muito. Eu sou inquieto mesmo com o misto de neurótico no sentido positivo da palavra, gosto do detalhe, vou em cima, fico em cima, fico pressionando. Não é assim, tem que ter energia, tem que ter paixão para governar. Então eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho muita paixão pelo que eu faço, muita vontade de transformar o que me dá prazer, é o que me alegra na vida pública. Você está feliz na campanha? Como é que você está se sentindo? Estou feliz, estou feliz, estou muito feliz. Porque para mim a campanha é sempre uma coisa de renovação de compromissos, é um embate, você está ali discutindo ideias, às vezes está mais enérgico. Eu fico muito feliz nessa campanha, estou feliz com o resultado do primeiro turno, estou feliz de estar no segundo turno, agradeço ao povo do meu estado de ter confiado em mim e vou ficar feliz até o dia da eleição, eu fico mais feliz ainda porque vou ganhar. Como é que você está sentindo o povo na rua? Eu sei que sou muito bem tratado na rua. Eu acho que o comentário que eu falei sobre essa eleição é o seguinte, as pessoas têm que entender que nós não estamos elegendo o presidente da república. Estamos elegendo o presidente da república, mas o presidente da república é uma coisa, estamos elegendo o governador do estado. E eu sei que tem limitações aqui da lei eleitoral, portanto não vou ficar provocando, falando mal do meu adversário, mas eu só peço que as pessoas têm que conhecer, saber quem é, de onde vem, o que representa, o que pensa da vida. Porque a gente, sabe, não pode errar. O erro na cidade do Rio com alguém relativamente bem conhecido, olha o preço que está se pagando, olha esse erro no estado. Produzir e repetir esse erro no estado. A gente aguenta mais quatro anos de teste para ver se vai, se dá certo. Então, o que eu peço é isso. Aqui tem uma candidatura experimentada. As pessoas sabem o que esperar de mim. Elas sabem o que esperar de mim. Eu estou sob as luzes dos refletores da política, das câmeras, do sol da vida pública há 25 anos. Quer dizer, não há nada que eu tenha feito da minha vida desde os 23 anos de idade que não tenha sido extremamente publicizado. Eu acho que essa é uma questão importante que eu chamo as pessoas à reflexão. Quem puder votar em mim eu vou ficar muito feliz, vou disputar até o fim com muita raça, muita disposição. Quero ser governador do Rio porque eu sei que eu posso transformar o estado. Não tem milagre, não vou resolver tudo. Mas vocês vão ter de mim um governador dedicado, trabalhador, obstinado para melhorar o estado. Eduardo, a gente já assistiu até a facada que quase matou o candidato Bolsonaro à presidência da República pancadaria nas ruas, acusações de lado a lado, agressões, chamado a sangue, chamado a invasões, chamado a guerra civil. Tudo aconteceu nesses últimos anos e meio em que nós estamos de frente para a campanha eleitoral do presidente da República e de governadores nos estados. Qual é a tua opinião sobre a agressão de um candidato contra o outro e vice-versa? Agressão que eu digo nos debates, não física. O debate faz parte. Às vezes você está com mais energia. E fica por isso mesmo depois? Como é que funciona esse negócio? Olha só, você está ali. Se a gente for levar, às vezes as pessoas não entendem porque aqui no parlamento um chamou de excelência. São certas regras que se criaram para que justamente não virasse uma pancadaria todo dia. Não é uma briga de rua. É um confronto de ideias. Muitas vezes você provoca o outro candidato porque você quer expor alguma característica do seu candidato, do seu adversário. Então, você é obrigado a informar a população sobre quem representa o que, de que forma, de que maneira. Então, eu acho que esse é o fundamental de um processo eleitoral. Então, claro, o que não é admissível é baixar o nível, o que não é admissível são questões pessoais, o que não é admissível é violência física, o que não é admissível é criar um fla-flu num processo eleitoral. É uma disputa, é um confronto de ideias e que os homens... E é isso. Eu, em geral, busco me relacionar sempre muito bem e com educação com os meus adversários. Tem gente, às vezes, você vai, essa coisa curiosa, é a quarta eleição majoritária que eu disputo. E é curioso porque às vezes tem os candidatos que mal te cumprimentam, fazem o cara de mal. Enfim, você está no embate, você não precisa, o que significa que você não possa fazer um bom dia, boa tarde, não estou pedindo para ficar amigo, ninguém quer ficar amigo, não é para sair para tomar um chopinho. Mas, é uma relação que tem que ser cordial, isso faz parte do embate político. Só quem tem uma alma autoritária que não consegue entender isso. Eduardo, não tem papo de candidatura sem o candidato pedir voto. Então, eu queria saber o que é que você quer dizer para o eleitor do Rio de Janeiro em função do dia 28 de outubro de 2018. Chamar o eleitor, Ronaldo, para essa reflexão. O Estado do Rio perde muito tempo, tem perdido muito tempo e muitas oportunidades. Tem crises que geram perdas que são recuperáveis depois. O Rio já viu isso muitas vezes. Quando perdeu a Bolsa, quando perdeu a própria condição de capital federal, a gente foi perdendo o protagonismo ao longo dos anos. Perdeu a Fórmula 1 quando eu era vereador. Também é importante. São coisas que às vezes parecem... A gente não pode errar. A gente não pode errar. A gente não pode brincar com essa história, não pode testar. dificilmente você, o cidadão, vai concordar com o homem público em tudo. Principalmente nesse momento em que as dúvidas pairam sobre todos nós, homens públicos. Mas está aqui falando um candidato que tem, repito, 25 anos de vida pública, que está sem negócio de foro, privilegiado há dois anos, que está aí, que as pessoas conhecem, imagina se a minha vida não é há 25 anos acompanhada, patrulhada, que não tem nenhum envolvimento com esse tipo de coisa que a gente viu acontecendo. O CPF de quem estava e quem fez está lá e as pessoas estão pagando pelos seus crimes e que tem muita experiência de realização, fazendo, transformando a vida das pessoas para melhor. É por isso que eu quero pedir o voto das pessoas. Eu vou me dedicar com muita paixão à tarefa de governar o Estado do Rio, vou trabalhar muito para poder resolver os problemas desse Estado. Eduardo, eu quero mais uma vez te agradecer o carinho, a alegria de nos visitar, de estar conosco e quero te oferecer as nossas câmeras, os nossos microfones de menor horário na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores que são eleitores e que vão decidir o destino do Rio no próximo 28. É isso aí, faz sua reflexão, se eu olho as candidaturas, pensa sempre que tem uma eleição nacional e que eleição aqui ela vai ter que ser uma eleição decidida para quem vai governar o Estado, que vai ter que se relacionar bem com o próximo presidente da República, mas quem vai estar aqui assinando o papel, tomando decisão, melhorando ou piorando a sua vida na segurança, na saúde, na educação, enfim, nas tarefas do Estado é o próximo governador. Queria muito pedir o seu voto, a sua confiança no 25, no próximo dia 28. Grande abraço, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem às 10 horas da noite pelo canal 6 da NET Rio e em todos os dias que você já se acostumou a assistir às nossas repetições e que você lê aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá. e aí